Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, eu queria apresentar a vocês uma coisinha que eu recebi aqui de uma marca chamada EPZ. Eu já vi alguns fones dessa marca no AliExpress, acabei não comprando porque eu já tô com um headset aqui, né, no caso. Só que eles acabaram me enviando uma mensagem, um e-mail, né, vou mostrar aqui pra vocês. Eles chegaram no meu e-mail e mandaram aqui, né, algumas informações deles, perguntaram se eu queria testar um fone e algumas borrachinhas que eles fazem também, né. Que no caso são de silicone, então achei bem interessante. Aqui no caso é do fone, né, é um fone intra-auricular, né, então é aquele fone que você encaixa dentro da orelha. E, cara, assim, as experiências que eu já tive com esse tipo de fone intra-auricular são muito boas. Inclusive eu usei um fone intra-auricular que é assim, o mais vagabundinho possível. Esse daqui, ele parece ser bem interessante, parece que tem uma qualidade muito boa. E hoje a gente vai testar ele porque está aqui na minha mesa. Então é o seguinte, vamos tá abrindo ele aqui. Eu recebi essa caixa aqui, né, que é, no caso, a caixa do fone, né, que é o fonezinho EPZ Q1 Pro. Então eu acho que tem uma qualidade bem interessante aqui. E também recebi isso aqui, que são, no caso, airchips. No caso são tipo as borrachinhas mesmo. É, são borrachinhas pra você colocar no fone, né, pra ficar mais confortável de acordo com o tamanho do seu, do buraco e do seu ouvido. Então essa aqui tem S, no caso, que é a menorzinha, no caso de small. L, no caso, que são as maiores, né, vocês podem ver aqui que elas são bem diferentes. E tem essa daqui, que no caso são as médias. Então vem um kit aqui com seis borrachinhas, né, cada um desses. Eles mandaram isso aqui pra eu testar também, né, então eu vou tá testando aqui. Vou ver qual que fica, qual que encaixa melhor aqui no meu ouvido e vou tá utilizando. Então vamos partir aqui pro unboxing dessa belezura aqui, cara, porque a caixa, pelo menos, eu achei bem interessante, custei bastante. Então vamos abrir isso aqui. Pois bem, aqui está a caixa, né, eu já peguei aqui a minha faca fodástica. Vou tentar abrir aqui sem riscar a caixa, porque eu achei essa caixa muito bonitinha, cara. Então assim, vou tentar não danificar ela. Ok, aqui eu acredito que já dê pra gente abrir aqui esse plástico. Ok, 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 prontinho. Agora é só, deixa eu ver como é que funciona isso daqui. Provavelmente, aqui ó, tem um encaixezinho que parece um imã. Caramba, senti um bagulho mais premium aqui, né. Ele vem com tipo uma cedinha aqui por cima, que é um plastiquinho, né. Plastiquinho não, né, é realmente uma cedinha com alguns detalhes em dourado e escrito aqui EPZ. Assim, o unboxing já me surpreendeu pra ser bem sincero. Aqui ele vem com uma fitinha. Ô louco, cara, que isso em alto nível. Vamos ver? Levantando aqui, a gente tem o fone em si. Então, deixa eu tirar isso daqui. Olha só, aqui está o bichão. Ele tem um detalhe muito interessante, parece um bagulho do mar, alguma coisa assim. Achei bem legal, bem interessante mesmo. E aqui dentro temos o cabo, né, aqui na parte de baixo. Beleza, ali está o fone. E aqui dentro, o que tem mais? Tem uma caixinha. Storage box. Maneiro, maneiro, maneiro. O que tem aqui dentro? Opa! Eu gostei, achei interessante, hein. Um pacotinho, uma bolsinha. Não tem mais nada ali dentro. E aqui dentro nós temos... O que nós temos? O que nós temos? Provavelmente algumas borrachinhas e o manual de instrução, né. Exatamente, como eu disse. Algumas borrachinhas, manual de instrução. Isso daqui é um... Tá, não coma. Tá bom? Então não coma isso aí, pessoal. Aqui nós temos um certificado de qualidade. É, acho que é isso. Então, bem interessante. Deixa aqui. E aqui tem o manual de como utilizar. Ô, louco, ele é bem grandezinho, hein. EPZ Q1 Pro. Bastante coisa aí no manual, ó. Pra vocês quiserem ler. Tá tudo em chinês, né, mas... Mas assim, dá pra entender. Tem bastante imagem. Ok, vamos deixar o manual aqui dentro. E aqui o que mais veio foi essas borrachinhas aqui, que são diferentes dessas aqui. Viu? Porque essas aqui são as que vêm com o fone. E essas aqui você pode comprar separadamente, né. Então, provavelmente essas aqui tem uma qualidade diferente. Mas aqui você consegue utilizar tranquilo. Tá com essas borrachinhas aqui. Você não vai ter nenhum problema. Não vai ser algo que vai incomodar. Tenho certeza absoluta disso. Então, assim, acho que aquelas ali é só mais, tipo... Pra você... Se você quiser aperfeiçoar mesmo a utilização desse fone. Então, assim, é bem interessante. É, aqui tem as borrachinhas, né. Com diferentes tamanhos. Tem duas pequenas, duas médias e duas grandes. Então, assim, pode escolher aí qual que vai se encaixar melhor aí no seu ouvido. Gostei bastante dessa bolsinha aqui que vem com ele, né. Bem interessante pra você guardar ele quando você não for usar. Então, eu gostei bastante. É uma coisa bem interessante de se ter, né. Então, é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no que realmente importa, que é o bichão, né. Que é essa monstruosidade aqui. Tirando aqui. Tirando aqui também. Que ele só tem essa fitinha aqui EPZ pra você guardar também, né. Então, é bem interessante que a caixinha dele você consegue, se você não quiser mais utilizar o fone por algum tempo ou por algum outro motivo. Você consegue simplesmente guardar ele aqui e deixar ele guardadinho na caixa. Não vai ter nenhum problema. Então, isso aqui é sim uma coisa bem interessante de se ter. E aqui está o fone. Pois bem. Aqui nós temos agora sim o fone em si. Então, ele vem aqui com alguns detalhes, né. Escrita aqui Q1 Pro R. No caso, esse aqui é de Right, né. Que é do lado direito. E esse daqui provavelmente deve ter L de Left, que é do lado esquerdo. Então, ele vem aqui com esses detalhes, né. Tem aqui escrito EPZ. Bem bonito, pra ser bem sincero. E ele também é de encaixe aqui, né. Então, você consegue desencaixar ele do cabo. Então, tem essa disponibilidade aí caso você queira fazer isso. Isso aqui é dos dois lados, tá. Então, você consegue encaixar e desencaixar dos dois lados. Vamos encaixar ele aqui de novo. Eu achei bem interessante que ele já vem encaixado, né. Porque eu testei um outro intra-auricular desses. Ele não vinha. Então, eu tive que ficar testando pra descobrir qual lado que era qual. Então, esse aqui, ele é bem interessante. Aqui, ele tem aqui onde que é, no caso, que sai o som, né. E é isso. Vamos colocar aqui umas borrachinhas nele. Acho que eu vou colocar essa daqui, que no caso, que é a média. Não, essa daqui que é a média. Eu vou estar colocando essas aqui médias nele, né. Deixa eu ver. Olha só, cara. Elas são de silicone. Elas têm uma textura bem diferente das que vêm com fone, né. Então, esse aqui, realmente, elas parecem ser bem diferenciadas, cara. Tô achando bem interessante. Então, vamos encaixar aqui. Ok. Então, aqui está os dois fones com as borrachinhas de silicone líquido. Se eu não me engano, é silicone líquido isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, né. Vamos encaixar ele no PC e testar. Ah, uma coisa que eu queria ver também, que eu acabei me esquecendo aqui. Já ia me esquecer. Eu quero ver qual vai ser o tamanho desse cabo, cara. Porque, assim, como eu já disse pra vocês, eu já tive uma experiência de testar um intra-auricular desse. Só que o cabo dele era bem pequeno. Que eu tenho certeza que não é o caso desse aqui. Esse aqui, ele tem um cabo bem grande. Bem maior do que o que eu testei antes. Não tô nem conseguindo colocar aqui tudo. Mas, assim, cara, é bem maior. Então, vai facilitar bastante a utilização. Então, é isso. Vou conectar ele no PC. E a gente já vai testar o áudio dessa belezura aqui. Ok, ok, ok. Acabei conectando ele na parte de trás do gabinete ali, né. Direto no conector da placa-mãe, né. Porque, assim, eu consigo ter uma qualidade melhor em relação ao áudio do fone. Eu vou mostrar aqui pra vocês também, né. Como é que são as outras borrachinhas que eles mandaram aqui pra mim. Que, no caso, tem essas aqui que são um pouco menores, né. Todas são de silicone líquido, né. Então, elas têm uma qualidade diferente das que vêm com o fone mesmo. Então, isso aqui é bem interessante. Se você quiser, aí, levar esse fone ao extremo. Cara, isso aqui vale bastante a pena. Então, eu vou estar deixando também todos os links aí na descrição, tá. Os links das borrachinhas e o link também do fone, né. Então, pode ficar tranquilo que vai ter tudo aí nos comentários. Então, aqui estão as borrachinhas. No caso, essas aqui são os tamanhos S, né. São as menorezinhas. E aqui também tem as tamanho G ou L, né. No caso, que é de large. Ou G de grande. Essas aqui são, se você tem um ouvido com um buraco gigantesco lá. E tem essas aqui também. Se, no caso, as que vierem não te satisfazer, você pode estar usando essas aqui de silicone líquido também. Então, essas aqui são as M100. E esse fone aqui é o EPZ-Q1 Pro. Maneiro, maneiro, maneiro. Então, é isso. Vou testar ele aqui agora. Vamos jogar alguma coisa pra gente ver se eu vou conseguir ouvir bem e diferenciar os lados que as pessoas estão ouvindo, né. Bom, e por fim, a qual conclusão eu cheguei usando esse fone? Cara, assim, é um fone muito bom. Ele tem um custo que é relativamente ok. Ele não é tão barato como, por exemplo, alguns outros fones intra-auriculares que você encontra no AliExpress. Mas o preço que ele custa condiz com o desempenho que ele entrega. Ele entrega uma qualidade de áudio que também é bem limpa. Só que diferente de outros intra-auriculares que eu usei, esse tem uma presença muito boa de graves. E essa presença muito boa de graves acaba ajudando bastante ele na hora que você está jogando. Tanto quando você está ouvindo música também, por exemplo. Então, isso ajuda bastante na utilização no dia a dia, né. Acaba dando um conforto a mais. E ele não tem um áudio tão estourado. Ele tem um áudio bem alto. Então, é um áudio que fica bem claro enquanto você está jogando, por exemplo. E esse fone também não é recomendado apenas para jogar jogos de FPS, por exemplo. Ele também é um fone muito bom para você usar como fone de retorno. Se você precisar fazer alguma gravação, alguma coisa. Também para quem gosta de mexer com coisas relacionadas à música. É um fone que é muito bom e entrega um desempenho muito interessante. Em relação ao conforto que ele entrega, cara, não tem nada a reclamar. Ele é bem confortável. Ainda mais com essas borrachinhas que eles enviaram extras para mim. Para eu poder estar testando também. São borrachinhas muito boas, muito confortáveis. Elas são realmente diferentes das que vem padrão com o fone. Então, assim, se você quer elevar o desempenho desse fone ao máximo. Eu recomendo sim comprar um kit de borrachinhas dessas. Porque acaba sendo bem interessante para você conseguir extrair a melhor qualidade. E o melhor conforto também. Então, isso é bem interessante. Não que não dê para usar ele com as borrachinhas que vem originais. Elas também são muito boas. Eu também testei com elas. E assim, tem um conforto que é ótimo. Mas é mais uma questão de aprimorar mesmo a utilização do fone. Então, se você quiser comprar as borrachinhas também. Eu vou estar deixando os links aí na descrição. É só clicar aí, são links 100% seguros, tá? Não precisam se preocupar com isso. E assim, gostei bastante. A qualidade também do cabo do fone é muito boa. Ele tem esse cabo trançado. Que acaba sendo bem resistente, né? Então, eu tenho certeza que, assim, quebrar ou torcer o cabo não vai ser um problema por bastante tempo. Então, acredito que tenha sido isso para esse fone. Ele tem uma qualidade muito boa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar fazendo o possível para estar respondendo todos aí. E sim, é um fone que ele é muito bom. Ele é muito bonito. Não tem muito o que aprimorar na estética desse fone. Mas assim, o pouco que tem, os caras conseguiram deixar ele bem bonito. Então, eu gostei bastante. Estou gostando de utilizar. Vou continuar usando aí por bastante tempo. Por fim, eu também queria agradecer a EPZ por ter enviado esse fone aqui para eu testar. Então, é isso. Muito obrigado, EPZ, por confiar no trabalho. E espero que todos vocês tenham gostado. Espero que o pessoal da EPZ também tenha gostado do review. E é isso. Muito obrigado para quem assistiu. Até a próxima.